Por mais de 10 anos, as famílias indígenas ocupam este espaço na margem da rodovia em Vitorino. Após acordo entre o município, famílias e Ministério Público, realizado em março de 2023 para a demarcação da terra, o município se comprometeu a entregar a área, conforme o acordo e exigências que as famílias fizeram, junto à equipe de engenharia da Prefeitura. A terraplanagem podia começar somente após o município de Vitorino receber a licença ambiental. Ela foi entregue no dia 21 de junho. O prefeito se comprometeu de entregar a área com os serviços que foram designados ao município até 90 dias após a liberação da licença ambiental. Os trabalhos começaram no terreno 15 dias após a liberação, para realocar as famílias o mais breve possível. O município de Vitorino capitalizou essa área já há um tempo, já com o intuito também do atendimento da instalação da comunidade indígena. Aqui nós estamos preparando agora a última fase, que é a infraestrutura, para que as unidades habitacionais já sejam colocadas de uma maneira também ordenada e que eles tenham uma qualidade de vida melhor. Além da segurança em sair da beira da rodovia, que o local seja preparado também dentro de um ordenamento para receber a comunidade indígena. São cerca de 15 famílias. Mais alguns dias, o imóvel estará pronto com drenagem, construção das ruas em cascalho, fossas sépticas, para que o local tenha toda a infraestrutura necessária para a comodidade de todos. Além da instalação da unidade habitacional, que é a casa de cada um, prevê espaços de uso coletivo, que a comunidade também vai poder ordenar suas atividades como áreas de convivência coletiva, de lazer, de prática de esportes, áreas de cultivo também, embora uma área não tão grande, mas que tenha o mínimo de condição de subsistência também estando aqui. Mas o fator principal realmente é a preservação de algumas características mínimas da comunidade indígena, mas principalmente prezar pela segurança nesse novo espaço que a comunidade vai receber, conectada à cidade, sem ter qualquer tipo de isolamento, muito próximo aqui da área urbana. Foram atribuídas responsabilidades diferentes para as partes envolvidas na infraestrutura do local. Além do município de Vitorino, existem responsabilizações da FUNAI, que está cuidando da realocação, ou seja, da mudança da comunidade para esse novo espaço, além de outras concessionárias reguladas pelo Ministério Público Federal, que também acompanha esse processo. O cacique Luiz Batista fala com entusiasmo desse momento, que foi muito aguardado. Nós nos sentimos, não eu, mas a comunidade, a comunidade está se sentindo mais contente, mais tranquila, porque está vendo acontecer uma coisa que vinha há mais de uma década, como falou o prefeito, então a comunidade está ali na extrema carência, pobreza e no extremo risco de acidente, encarando tudo que é situação. Então eles já estão mais felizes vendo acontecer, estão vendo que está mais próximo já, sair dessa, então eles com certeza estão se sentindo mais felizes. Seu Luiz já está morando na nova área. Comenta sobre a segurança de estar em um espaço longe da rodovia. Bem isso, só de eu mudar para cá, eu me senti com a segurança, podendo dizer, totalmente, já de um risco da minha pessoa, eu já estou aqui já mais fora de um risco ali, que ali pode desgovernar uma carreta lá vinha por cima, minha casa era da frente, próxima ainda, era o primeiro impacto que ia dar. Então de noite eu já não dormia sossegado, eu ficava preocupado de que está desgovernando uma carreta pesada e vem roçando todo mundo aí. Então eu me senti já numa segurança melhor, total aí, e mudou tudo. A gente já pôde improvisar um fio de luz, energia, pudemos colocar já uma energia nessas casas que estão aí, então já mudou bastante, já ficou melhor, porque ali a gente não tinha energia elétrica.